E o pessoal da internet é incrível, né? A gente tenta levar a informação, mas vocês gostam de ver o pau torando. Vocês gostam de ver a treta, né? Mas ninguém vai lá ajudar o Félix a pagar o advogado para a ciência, né? Mas tudo bem. Boa tarde a todos. Estamos aqui com mais uma leva de laudos. Lembrando que esses laudos estão sendo feitos pela Copenutre. Informando aos cooperados que todos os arquivos de todos os laudos já estão disponíveis para vocês puxarem através do aplicativo ou pelo próprio site. Só que esses arquivos são exclusivos para os lojistas. Mas eu informo vocês através do meu canal no YouTube e do Instagram aos consumidores os resultados que nós disponibilizamos a vocês. Lembrando que o meu programa é patrocinado pela Globo Suplementos, é patrocinado pela Fire Sports, que é a maior academia da Zona Norte de Londrina. Eu ia falar a maior academia de Londrina, mas é a maior academia da Zona Norte de Londrina. E nós colocamos essas informações para o público a nível de conhecimento. Então, algo que eu gostaria de deixar bem claro, e é algo que eu falo desde 2013, 2014, ninguém precisa acreditar naquilo que eu falo ou que eu mostro. Basta você mesmo fazer seu próprio laudo. Um laudo aí de proteína, um laudo que você consegue analisar aminograma, carboidrato, aminoácidos, até quantidade de lactose, você vai pagar algo em torno de R$ 1.700 a R$ 2.000. Um laudo de creatina, obedecendo as devidas normativas, você vai pagar algo em torno de R$ 1.500. Não é um valor absurdo, mas é um valor que fica acessível a muitas pessoas que gostam de criticar sentada no sofá, ou que nunca enfiaram a mão no bolso para nada porque as prateleiras de casa estão caindo. Bom, gente, eu vou começar essa leva de laudos, e eu vou falar primeiramente de uma empresa, foi uma empresa que chamou muita atenção quando saiu nos laudos da Benut, que é a Health Labs. A Health Labs teve um resultado negativo, ela foi reprovada nos laudos com zero de creatina, e na verdade se descobriu depois que a Health Labs foi vítima de falsificação do seu fornecedor de matéria-prima. Esse fornecedor de matéria-prima era Orgolabs, que inclusive me parece que se já foi fechada, está para ser, a empresa responde processos na justiça, forneceu matéria-prima adulterada à Health Labs, e na época quando foi divulgado o resultado pela Benut, um resultado negativo, foi a única empresa que não processou a Benut, foi a única empresa que não ficou com desculpa, com mimimi, ela foi correr atrás de entender aquilo que tinha acontecido. E quando eles localizaram o erro, eles eram vítimas de falsificação, e se você não deve e não teme, o que eles fizeram? Simplesmente denunciaram a empresa junto aos órgãos competentes e entraram com uma ação na justiça, por várias questões, danos morais, danos cessantes, lucros recorrentes, e essa ação, inclusive, se encontra correndo. E nós fizemos um vídeo no meu canal aqui no YouTube, inclusive você vai encontrar isso lá nos vídeos ao vivo, tem os meus vídeos ao vivo aqui no canal no YouTube, e você vai ver os próprios donos se apresentando e confirmando tudo, inclusive, com a apresentação dos processos, das medidas judiciais que eles tomaram. O que eu quero lhe dizer com isso? Quem não deve, não teme. Existem algumas empresas, infelizmente, que gostam de bater no peito e dizer que são corretas, mas às vezes eles são corretos por intenção. Mas como não conferem o fornecedor de matéria-prima, ou acreditam em fornecedores de matéria-prima, por exemplo, que foi o caso da Orgolabs, que inclusive fornecia matéria-prima para multinacionais conhecidíssimas no Brasil, acabou se acontecendo esse fato. Então, meus parabéns aí pela Health Labs, pela postura, pela seriedade, e nós fizemos novos laudos dos produtos da Health Labs. E quem acha que existe alguma irregularidade ou que não acredita nos laudos que nós expomos aqui, é aquilo que eu falei no começo desse programa e o que eu sempre falei desde 2013. Você não precisa acreditar em nada daquilo que eu falo. Você mesmo pode fazer os seus próprios laudos, vir a público e expor. Então, nós vamos começar aqui pela creatina gourmet da Health Labs, que foi feita a reanálise do produto por mim. Lote 028-60623, validade em 1 de 6 de 2025. O produto declara no rótulo uma porção de 10 gramas, 10 gramas, tem 3 gramas de creatina. Na porção de 10 gramas, o produto tem 3 gramas de creatina. Essa é a creatina saborizada, é a creatina que tem carboidrato. E o resultado analítico apresentou que o produto deu 3,490 miligramas, ou seja, quase meio miligrama a mais do que informado na porção. Parabéns à Health Labs, parabéns pela postura que eles tiveram no mercado, parabéns por eles se exporem para falar a verdade, e mais uma vez, parabéns pelos resultados aqui da sua creatina, que hoje se encontra com padrão de qualidade hoje. Esse aí é o resultado da creatina gourmet, são outros ingredientes, aí a questão é na creatina gourmet, saborização, carboidrato, a concentração da creatina, que foi aprovada com louvor. A outra creatina que foi aprovada é a creatina mono e micronizada. É a mesma creatina em cápsula e é a mesma creatina em pó, que seria no caso a creatina pura deles. Então, no caso, esse produto declara no rótulo, informando que esse é o lote 03270623, com validade para 1 de 6 de 2025. O produto declara, na porção de 3 gramas, 3 gramas de creatina. O resultado analítico se comprovou em 3 gramas, ou seja, 3 mil miligramas. Esse lote, basicamente, não teve variação. Lembrando aí alguns fornecedores, lembrando algumas empresas e, principalmente, alguns consumidores, pode existir variação no lote de creatina. Um lote nunca vai vir igual a outra. Dynamo Labs. É uma marca que entrou com proposta diferente. Eles têm uma linha diferenciada de pré-treino, de creatina, de aminoácidos. A puricreatina de 300 gramas, da marca Dynamo Labs, lote 1020523, com validade de 30 do 5 de 2025, declara no rótulo, na porção de 3 gramas, que tem 3 gramas de creatina. O resultado analítico bateu 3 gramas de creatina, ou 3 mil miligramas de creatina. Então, o que eu posso dizer também para a Dynamo Labs, parabéns pelo resultado. Parabéns pela apresentação do produto. Muito bonito. Muito chamativo. Não é poluído. Gostei, viu? Nós temos aqui, depois, a variação em percentual. Não houve variação, tá? Pela primeira vez, nós pegamos aí para ver a concentração de creatina de um pré-treino, para ver se a concentração de creatina do pré-treino bate. Basicamente, eu estou lutando aí para conseguir fazer laudos de pré-treino. Fazer um laudo completo de pré-treino. E aí, no caso, nós teríamos que fazer um laudo de aminograma. Eu acredito que no futuro, bem próximo, mais próximo do que vocês imaginam, nós estaremos fazendo aí laudos de pré-treinos. Eu acho bem interessante. Isso já é uma opinião pessoal minha. Eu acho que vai dar alguns resultados aí bem divergentes. Tá? Mas, nunca fiz. Estou pleiteando isso aí para fazer. Vamos ver o que a gente vai encontrar. Então, vamos lá. A Xtreme, Dinatron, produto da Dynamo Labs, pré-treino hoje deles, que é um top de linha, do lote 1951023, com validade de 10 para 2025, declarou no voto, na porção de 21 gramas, que o produto tem 1.500 miligramas de creatina. E o resultado analítico se comprovou que tem 1.514 miligramas de creatina. Ou seja, 14 miligramas a mais do que o informado. Eu gosto quando se dá um resultado assim, né? Porque, como nós estávamos falando da variação, a maior parte das variações que existem no mercado sempre é para menos. Dificilmente você encontra uma variação que dá para mais. Como seria bom encontrar várias variações que sempre sejam para mais de forma positiva, olhando o nosso lado de moralmente correto. Outros ingredientes, 92.8, que seria da composição, a concentração da creatina de 7.14 na porção de 21 gramas. Gente, então vamos para o próximo laudo. Bom, outra creatina que foi analisada é a Extreme Nutrition. A puricreatina de 300 gramas da Extreme Nutrition. O valor declarado, aliás, do lote 20, 230 a 110, validade em 11 de nove de 2025. O declarado no rótulo é uma porção de 3 gramas com 3 gramas de creatina, ou 3.000 miligramas. Resultado analítico também não teve variação. A creatina foi aprovada com 100% de pureza. Ou seja, na dosagem de 3 gramas, tem 3 gramas de creatina. Aqui mais algumas informações, mostrando a concentração. Não existe variação no produto. Parabéns aí, Extreme Nutrition. Mais uma opção de qualidade para o consumidor, para o lojista, para as distribuidoras. E aqui agora nós vamos para uma creatina. Eu gostaria de falar para vocês que é a creatina de 150 gramas da Herbolab. Creatina, na porção de 3 gramas, deu 3.000 miligramas na dosagem. Ou seja, na dose de 3, tem 3 gramas de creatina. Não apresentou variação. Parabéns aí, a Herbolab. Sem variação, como vocês podem ver aí, já recebeu o selo de certificação da Copenutre. A creatina da Master Whey, vocês já conhecem, já viram a creatina nos laudos da Benutre, que foi a que ficou em primeiro lugar, com 100% de pureza, sem variação. Nós refizemos a análise do produto, novamente, 100% de pureza, sem variação. Parabéns aí, para a Master Whey Suplementos. Questão aqui de percentual, sem variação. Basicamente, senhores, hoje, nós vamos encerrar aqui com esses laudos. Nós vamos voltar com mais laudos para vocês. Eu tenho laudos para receber do laboratório mais de creatina e tenho alguns laudos também que estão para chegar de proteína, que nós estamos analisando as proteínas. Eu estou selecionando, tentando selecionar uma leva de laudos de proteína e também uma leva de laudos de creatina, onde eu sei que vai dar merda. Então, primeiramente, eu gosto de divulgar marcas que respeitam o consumidor, marcas que têm qualidade, para mim, depois, partir para o lixo, para mim, depois, partir para a merda, para informar a vocês, consumidores, e informar também os lojistas e os distribuidores. os laudos da Copenutri, todos os laudos da Copenutri já se encontram disponíveis nos arquivos, tanto do aplicativo quanto do site, apenas para lojistas. Mas todos os laudos, nesse caso, a gente tem que explicar algo para vocês. Os lojistas que são cooperados, eles recebem essas informações bem antes do consumidor final. Eles necessitam dessa informação para ter segurança daquilo que eles estão vendendo ao que eles vão comprar. Depois que eles recebem essas informações, geralmente, em torno de cinco a seis dias, nós divulgamos isso para o consumidor final. Por quê? Porque se algum lojista, alguma distribuidora tiver problemas com alguma marca que esteja fora do padrão ou que esteja enganando eles, eles têm um tempo hábil para entrar em contato com o seu fornecedor de matéria-prima ou com o seu fornecedor de creatina, distribuidora, tentar regularizar isso e entrar com as normativas e ações cabíveis na justiça para demonstrar a idoneidade deles. Porque muitas vezes, não todos, mas muitas vezes, tanto os lojistas quanto distribuidores são iludidos pelo fabricante ou pelo próprio distribuidor. Recentemente, nós tivemos um caso de uma marca conhecidíssima no Brasil, se não for a maior do Brasil, que está com um problema sério de ter feito plágio de uma marca que já era registrada junto ao NPI e que provavelmente vai causar uma grande dor de cabeça junto a distribuidores e grandes lojas. Não tem nada a ver com a qualidade do produto. Não vou falar o nome da marca, porque o pessoal dessa marca é meio delicado. então vamos deixar de lado. Não tem nada a ver com a qualidade do produto, e sim que eles utilizaram um nome que já era registrado. Esse nome tem um proprietário, esse proprietário já tinha uma linha de suplementos completa já há anos e infelizmente foram amadores e vão pagar caro por isso e de contrapartida vai respingar também nos distribuidores e provavelmente nos grandes revendedores. Mas vamos deixar isso aí para lá. Semana que vem nós vamos voltar com mais informações para vocês. Provavelmente também nós vamos voltar com convidados que vocês gostam tanto. Vamos trazer o pessoal para criar um pouquinho de polêmica, porque o pessoal da internet é incrível. A gente tenta levar a informação, mas vocês gostam de ver o pau por ano. Vocês gostam de ver a treta. Mas ninguém vai lá ajudar o Félix a pagar o advogado para a ciência. Mas tudo bem. Tudo bem. Gente, vamos encerrar por aqui. Semana que vem nós voltamos com mais informações para vocês. Lembrando que esse programa é patrocinado pela Grupo Suplementos. Lembrando que esse programa é patrocinado pela Fire Sport, a maior academia da Zona Norte do Londrina. Um abraço para vocês. Até mais.